Com vocês aí, que é um sucesso na internet, e que recebam muitas palmas, André Arteiro, senhoras e senhores! Tá bom, não é tão sucesso, mas eu conheço, foda-se aqui. Vamos lá, André, o que você vai fazer, André? Sexta noite, que é versão da Kate Perra. Kate Perra. Você tava preso no... Chupão no cu. Chupão no cu. Cheio de indiretas nesse nome aí. Fala uma coisa, André, você tava preso no trânsito, ou seja, isso? Próximo, aqui dentro. Negócio lá, aqui dentro. Aqui dentro? Ah, legal. Vocês não vão ser gay? Eu chiquei com o microfone, não sei. Fica de fim. É, é. Vamos lá, então. André Arteiro, é sua vez. Tem alguém em minha cama, eu não tô fazendo trão. Me tem pelo quarto inteiro, e um bicho em meu banheiro. Falta de te vomitar, sem engove pra tomar. Tá me chamando Raul, tem um chipão no meu cu. Fotos dessa night já estão online no food. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, não dá pra lembrar pra que fui tomar Raul, na sexta noite. Não me lembro de dançar naquela cena de bar. Eu queria te beijar, eu queria te beijar. Eu queria te beijar, na sexta noite. Nós velados que não me lembro de dançar na sexta noite. Nós velados que não passem agarrando lá no carro. Fazendo em homenagem a bar. Na sexta noite. Não dá pra continuar. Agora tem que ver se nem parar. Ah. Uh. 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 Lá vou eu, meu bem Na sexta, na noite Lá vou eu, meu bem Hoje tem que trabalhar Onde o carro foi parado Cadê meu IPVA? E é pé, não vai tolar Tem um lado no meu pé E acho que eu tô com solé Vem me guarda pra me vender É melhor não atender Fotos dessa net Já estão online no plus Meu Deus, não dá pra lembrar Pra que eu fui tomar Red Bull, não Na sexta, na noite Não me lembro de dançar Naquelas mesas de bar Eu queria te beijar Na sexta, nois Meu cartão foi estourar Fomos expulsos do bar Sem dinheiro pra pagar Na sexta, nois Nós pelados pelo bar Se acabando a lutar Fazendo renaja troca Na sexta, nois Não dá pra continuar Sempre penso em parar Na sexta, nois Na sexta, nois Lá vou eu, meu bem Na sexta, nois Lá vou eu, meu bem Na sexta, nois Quero ver a comida lá Lá Hoje é sexta 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 Muquará Fologa Na sexta, nois Na sexta, nois Não me lembro de dançar Naquelas mesas de bar Eu queria te beijar Na sexta, nois Meu cartão foi estourar Fones expulsos do bar Sem dinheiro pra pagar Na sexta-noite Nós pelamos pelo bar Se agarrando lá no bar Fazer uma homenagem a tua Na sexta-noite Não dá pra continuar Sempre penso em parar Na sexta-noite Louvou eu, meu bem Muito bem, André Eu tenho duas perguntas pra te fazer Primeiro De onde saiu a porra dessa flauta? Se não tá Apareceu do nada Onde tava essa flauta? É segredo Você exatamente E outra pergunta De onde você tirou que hoje é sexta-feira? Eu deveria cantar amanhã Mas não deu tempo De mudar pra hoje a quinta Muito bem Alguém tem alguma pergunta? Não entendeu alguma coisa? Acústica de tudo por uma das artes É maravilhosa A gente entende toda a letra das pessoas Eu não entendi uma palavra Mas tudo bem Importa que a pessoa se divertiu Muito obrigado a você E a eles por não irem embora Basicamente Obrigado a todo mundo Tchau, valeu Daqui a pouco vai voltar o pessoal Senão é energia Palmas pra André Palmas pra André Palmas pra André